Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e se hoje você está se sentindo cansado e sem forças para continuar, a mão do Senhor vai te fortalecer nessa manhã e te levar para os seus mais altos montes. Deus vai te guiar para os seus melhores caminhos e vai te honrar com todas as promessas que Ele reservou para você. Então vamos agora unir as nossas vozes e orar com fé. E já coloque nos comentários os seus pedidos de oração e profetize a nossa frase da vitória. Senhor, realiza os meus projetos e concede a minha vitória em nome de Jesus. Agradeça a Deus e receba as tuas bênçãos. Senhor, realiza os meus projetos e concede a minha vitória em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te entregar a nossa vida, as nossas angústias e preocupações e descansar em tuas promessas. Agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos, pelo teu auxílio e pela tua luz. Obrigada, Pai querido, pela tua sabedoria e entendimento e por nos sustentar até aqui. Obrigada, Senhor, por toda ajuda e também pelos livramentos de assaltos, acidentes, balas perdidas, laços de morte, ciladas do inimigo e de toda a vadilha do mal que o Senhor tem nos afastado até hoje. Sabemos, meu Deus, que a vida fica muito mais leve quando confiamos em ti e entregamos o controle total das nossas decisões em tuas mãos. Por isso, Senhor, entra nas nossas vidas e muda nossa história. Transforma as nossas dificuldades em talentos e nos fortalece com teu poder. Prepara-nos para a batalha cada vida com as tuas armas espirituais. Traga-nos a tua espada do Espírito, o teu escudo da fé e o teu capacete da salvação. Enche-nos com toda a tua glória e derrama a tua unção sobre nós, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber das suas mãos o teu Espírito de poder. Toca nas nossas vidas, Senhor, e restaura tudo aquilo que foi destruído. Entra na nossa casa, meu Deus, e cuida da nossa família. Coloca tua mão sobre cada um e vai mudando a sua história. Reconstrói os relacionamentos em crise e tira toda mentira, inveja e confusão. Estabelece a paz, a união e a harmonia. Renovas esperança, Senhor, e cura todas as mágoas. Apaga todos os erros do passado. Capacita-nos com a tua sabedoria e leva embora toda a depressão e ansiedade da alma. Encha os nossos celeiros com a tua provisão. Traga fatura para a nossa mesa. Derrama tua abundância em nossa vida e nos ajuda a conquistar a nossa desejada vitória. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 71, versículos 20 e 21, e diz assim Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos. Porque diante de todas as tribulações que nos fizeste passar, o Senhor vai restaurar as nossas vidas e nos fará subir para nos honrar e consolar o nosso coração. Tu és o nosso Deus de milagres e fará o milagre para nos salvar. Tu és o nosso Deus do impossível e fará o impossível para nos libertar de toda a obra do mal. A Tua mão nos protege e nos guarda dos inimigos violentos e de todas as ciladas dos adversários. O Senhor restaura as nossas vidas e tira todo impedimento que seja atrapalhando o nosso crescimento e o nosso sucesso. O Teu amor restaura a nossa vida familiar e cura toda a dor do nosso coração. O Teu poder reconstrói os nossos sonhos e estabelece o nosso equilíbrio emocional. Traz a harmonia para os relacionamentos e tira toda a contenda e conflito que nos causa em dor. Vem, Senhor, vem, Senhor, e toma conta da nossa vida e afasta tudo que não provém de Ti. Porque aquele que habita no esconderijo do Hortíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará-te. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos para ser o nosso advogado fiel e o nosso consolador. Livra-nos de toda obra de feitiçaria e de bruxaria e destrói toda magia e maldição hereditária ou lançada sobre nós. Tira as setas de ódio e inveja que mandaram para nós. Arranca todos os espinhos que machucam nossos pés. Derruba as barreiras que colocaram para nos impedir de andar para a frente. Quebra as correntes, meu Deus. Tira toda a maldade disfarçada de bondade. E acaba de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Pedimos a Ti, meu Pai, que nos acompanhe em todos os momentos desse dia. E que segure forte a nossa mão quando as coisas ficarem difíceis de suportar. Os nossos olhos desejam contemplar a Ti, Senhor. E os nossos ouvidos precisam ouvir a Tua voz. Pois somos dependentes da Tua graça. E clamamos para que a Tua misericórdia nos alcance. E nos liberte dos nossos pecados. Desejamos, meu Pai, que a Tua vontade se realize em nossa vida. E que a Tua presença não nos abandone jamais. Derrama o Teu Espírito Santo em nós, Pai querido. E nos permita sermos merecedores de toda a Tua glória. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Obrigado.